Por que é difícil entender músicas em inglês mesmo quando o seu inglês é bom? Não entender músicas é um mau sinal? E como melhorar isso? Eu vou responder aqui uma pergunta feita por um apoiador do canal no grupo dos apoiadores. Pergunta feita pelo Alan Lima. Rafa, eu tenho uma dúvida meio boba, ou talvez não seja, mas que me persegue por muito tempo. Eu tenho um listening bom até, já consigo assistir séries sem legenda, filmes, entrevistas e entender pelo menos uns 90%. Agora, músicas eu não entendo muito bem ou quase nada. Faz sentido? Aquelas músicas mais lentas eu até consigo, mas as mais pesadas ou normais não até ver pelo menos uma vez a letra. Eu escuto metal principalmente, não sei se isso faz diferença, fonética talvez. Enfim, é normal? Tem como aprimorar isso? Bem, a resposta é muito simples e, ao mesmo tempo, um pouco complicado. Então, por favor, me permite elaborar. Bem, se você não entende certas músicas em inglês, não se preocupe, você não está sozinho. Isso, de fato, aconteceu comigo quando eu estava no Canadá e, mesmo apesar de já entender o inglês no contexto acadêmico, fazer apresentações e tudo mais, eu ainda não entendia certas músicas. Algumas eu entendia 100%, outras eu não entendia quase nada. Eu me perguntei por quê. Eu fui investigar, eu até cheguei a tocar numa banda improvisada no Canadá e eu vi que muitas músicas, nem mesmo os falantes nativos do inglês entendiam. Então, aí que eu parei de me preocupar e vi que o problema não era somente eu. Mas, claro, você tem que saber distinguir o tipo de música. Tem músicas que foram feitas para serem entendidas e outras não. Isso acontece tanto em português como em inglês. Por exemplo, o Nirvana, certas músicas. Há, aqui eu vou compartilhar com vocês, uma música do Nirvana, outra do Pearl Jam, que nem mesmo os americanos entendem. E se vocês colocarem no Google isso aqui, esse termo, Miss Heard Lyrics, vocês vão ver várias paródias de músicas que eles colocam legenda, mas a legenda não corresponde ao que o cantor fala, e sim ao que soa, ao que parece, por ouvido de quem está escutando a música. A paródia foi feita por falantes nativos da língua inglesa, porque nem eles entendem. Então, está aí uma coisa que você pode assistir e rir pra caramba. Eu mesmo ri demais com algumas delas. É um tipo de besterol que eu considero um pouco mais inteligente, ainda mais para quem está aprendendo inglês, porque você vai aprender alguma coisa com aquilo. E também, na questão de aprender inglês, muitas vezes, tem um aspecto prático estudar, 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 mas também tem um aspecto psicológico também, teórico. E muitas vezes, isso vai impactar o seu aprendizado. Se você não entende uma música tipo Imagine, do John Lennon, deve ser porque você tem que melhorar seu inglês. Mas se você ouve essa música aqui do Pearl Jam e você não entende, então o problema não é você. E se você acha que é, então você está se preocupando com uma coisa banal. Porque mesmo que você nascesse num país de língua inglesa, você ia continuar não entendendo essa música. Então, não se preocupe. Um fenômeno interessante também, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas ouvem a música em inglês e entendem outra coisa e não realmente o que o cantor está cantando. Eu vou aqui mostrar um exemplo para vocês em um vídeo. Eu vou deixar esse vídeo completo aí na descrição do vídeo. E tem outra música também que não é inglês, cantada em outro idioma, uma das línguas faladas na Índia. E tem a legenda em inglês do que parece que é, o que soa, para quem fala inglês. Aqui, alguém colocou uma legenda ali, tipo uma paródia. E aí você ouve isso e lê a legenda, você vai dar risada talvez, porque você vai estar entrando no ritmo do inglês e ouvindo o inglês, mesmo quando o inglês não está lá. Aquilo não é inglês. Mas é o que soa para quem fala inglês. E por fim, pense em algumas músicas brasileiras que nem mesmo você entende, talvez. Eu lembro que quando eu era adolescente, essa música passava no rádio direto e eu não fazia a menor ideia do que o cara estava falando nessa parte. Só hoje é que eu fui entender porque eu vi a letra. Então, em resumo, algumas músicas são fáceis de entender, até mesmo por alguém que ainda não chegou à fluência, enquanto que outras músicas são quase impossíveis de serem entendidas, até mesmo por um falante nativo do inglês. Portanto, antes de se estressar porque não entende uma certa música em inglês, pergunte a pessoas que falam inglês fluente, ou pergunte também a nativos no idioma se eles entendem tais músicas com facilidade e sem ver a letra. Essa pergunta foi feita por um apoiador do canal, no grupo dos apoiadores no Facebook. Se você quiser participar desse grupo também, ter uma interação mais direta comigo, é só ver os detalhes aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.